O que é o professor Camanho? Tem três coisas muito chatas na ortopedia. Primeiro, aquela consulta por telefone. Segundo, é a consulta dupla, aquele que vai no consultório e pede para atender o colega. E terceiro, aula de biomecânica. Mas eu fiquei confortável, porque nós estamos falando de biomecânica, do chute no futebol, que é a nossa paixão. E segundo, porque procurando na literatura, eu fui encontrar uma vasta amplidão aí, uma amplidão de trabalho científico mostrando biomecânica. E eu me ative aqui também com um presente do professor Moisés, que deu uma aula de biomecânica do chute lá no Congresso da ISACS. E essa aula também do professor Guanis, que nos ajudou muito nessa apresentação e de pesquisar um pouco sobre biomecânica no chute no futebol. Isso nos deixou um pouco confortáveis. O porquê estudar a biomecânica do chute no futebol? Melhorar as técnicas de treinamento, melhorar a interação entre o atleta e o movimento realizado, análise do rendimento e dos traumas associados e ajudar nos metodoterapeutas para tratamento das lesões. Isso é um interesse comum do médico, do fisioterapeuta, do técnico, do departamento físico. E o estudo da biomecânica do chute, ele mais se ateve em todos os trabalhos na bola parada. Porque a bola em movimento depende muito de outros fatores que não são inerentes da característica de preparação, das fases de preparo do chute. Então é do passe curto, passe longo, o chute ao gol, a cobrança de falta, o tiro de meta. E com certeza, esse é o gesto esportivo mais comum praticado no mundo. Estima-se que milhões e milhões de pessoas praticam futebol na sua vida diária. Mas alguns fatores não dependem do atleta, não dependem da performance dele, do treinamento dele. Depende muito do campo, da bola. Vocês vejam esse vídeo aqui, esses garotos jogando na faixa de Gaza, e o menino chuta a bola lá do outro lado. Como complicou a vida para eles, para essa bola voltar? Então foi uma situação difícil. Um terreno que não tem um campo adequado, nem todos tem um terreno perfeito para poder praticar a bola de futebol. Então esses fatores intrínsecos. Condições de campo, tipo de bola, calçado, distância, velocidade, influi muito para que tenha um chute perfeito. Força, velocidade, precisão e objetivo, para alcançar o objetivo. A combinação desses quatro fatores vão levar a um chute perfeito, ao chute ideal. Esse autor, em 1988, ele relatou que, para o controle do movimento angular, os agonistas se transformam em antagonistas imediatamente após a saída da bola. E isso vai mostrar, nós vamos mostrar para frente, como é importante esse equilíbrio de agonistas e antagonistas dos músculos do quadril, da coxa e do joelho. A musculatura anterior do quadril contrai excentricamente quando a coxa é levada para trás e concentra, concentricamente, quando a parte para a bola em direção anterior. Então vejam vocês, quanto mais há uma extensão do quadril, essa flexão do joelho, quanto maior esse arco, maior vai ser a velocidade da bola, maior vai ser a potência do chute. Isso é igual quem joga golfe aqui, sabe? Quando você vai fazer um drive, você, quanto mais levanta o braço, fazendo o movimento perfeito, a bola vai mais distante. Quando você vai fazer um approach, você tem que bater o taco um pouquinho mais curto. Então, no futebol, é parecido com esse arco de movimento. Então, 90% do trabalho no chute, ele é atribuído ao movimento de coxa e extensão do joelho. No momento do chute, é mais importante a contração excêntrica dos flexores do joelho do que a concêntrica dos extensores. Esse trabalho aqui avaliou que o maior alongamento do músculo adutor longo e máxima extensão do quadril ocorre 40% da fase de balanço. Nós vamos ver essa fase de balanço para frente, mas é importante que a ativação do músculo adutor longo ocorre em 10% e 50% se o comprimento máximo é 80%. Isso ajuda aos treinadores, aos preparadores físicos a preparar melhor em termos de alongamento do adutor, que é um músculo que é mais atingido na repetição do chute. Esses dados podem auxiliar na prevenção de lesões. Esse outro trabalho aqui, que mostrou a influência da velocidade da bola. Então, a velocidade da bola diminui 85% quando o objetivo é a precisão. Uma coisa é o chute preciso, outra coisa é o chute potente. Quando você alia potência, precisão, você está conseguindo o chute ideal. A potência da bola diminui quando o atleta é obrigado a correr em determinada velocidade na aproximação. Então, de acordo com o atleta, se ele corre mais ou corre menos, isso vai gerar se vai ter maior potência ou menos potência. A velocidade de aproximação varia de atleta para atleta. Esse outro trabalho mostrou, fazendo uma revisão na literatura, a performance, o estudo comparativo entre chutes com bola rolando ou bola parada. Ambos apresentaram semelhança na velocidade da bola e do pé e na precisão. Atletas de elite fazem pequenos ajustes na fase preparatória e o chute com bola rolando ou parada é igual. Esse outro trabalho mostrando que, avaliar as diferenças biomecânicas em chute com membro dominante e não dominante, a velocidade do chute é maior no pé dominante, quanto maiores as velocidades do pé e o coeficiente de restituição, maior a velocidade da bola. Então, existe um tanto trabalho de biomecânica do chute e, inclusive, trabalhos muito europeus, onde o futebol é muito forte em termos de pesquisa de laboratório. E quem gera a força do chute? Os flexores do quadril, extensores do joelho, contração concentra dos agonistas e a ação excêntrica no preparo do chute. A energia cinética do chute, ela é máxima ao redor de 2.000 newton, suficiente para fraturar o fêmur. Apenas 15% é transferido para a bola e 85% absorvido pelo atleta. Momento da perna e pé do chute. Massa da perna versus velocidade do pé no impacto versus velocidade do corpo do jogador. Portanto, quanto maior o peso, o tamanho da perna e o raio de movimento rotacional, mais forte será o chute. E isso mostra, nós vamos ver nas fases, quanto mais o atleta consegue fazer a extensão do quadril e fazer um movimento diagonal, ele vai ter mais potência e mais velocidade no chute. A velocidade do chute é máxima durante flexão do quadril, extensão do joelho e estabilização do tornozelo para o chute. Ninguém mais consegue, talvez no mundo, conseguir uma perfeição no chute como esse atleta. Esse trabalho aqui que eles fizeram de biomecânica, mostrou como ele faz o treinamento dele. São 25 chutes, 25 chutes que ele faz após um dos treinos durante a semana. Então, durante a semana ele escolhe um treino e fica batendo na bola. E ele consegue fazer um topspin. Por quê? Ele consegue fazer como que o pé bate a parte interna do pé que toca na bola, que tem que ser a parte anteromedial do pé, faça um topspin na bola. Então, por isso que muitas vezes o chute desse atleta, ele levanta e cai. Isso dificulta para o goleiro. Então, porque ele consegue fazer um topspin. E nesse estudo aqui mostrou, para ver a velocidade do chute do Cristiano, foram 35 metros por segundo, 80 milhas por hora, dando 128. Porque ele bate excentricamente na bola para fazer o topspin. E quando vai bater com potência, ele bate com a parte frontal do pé. Então, uma coisa é fazer a precisão do chute, batendo com a parte anteromedial. Outra é potência batendo com a parte frontal do pé. Muito interessante esse trabalho. Para entender tudo isso, nós precisamos entender as fases do chute. Então, nós temos a fase, o ângulo de aproximação, o apoio do pé, balanço, flexão do quadril, extensão do joelho, contato com a bola e desaceleração. Então, eu fui buscar um atleta, esse é um atleta nosso, lá do Brasiliense, que aceitou espontaneamente participar desse estudo. E eu fui buscar nesse atleta essas fases. E esse é um atleta que já passou por vários clubes aqui, colegas aqui já trabalharam com ele, é uma pessoa maravilhosa. E poucas pessoas batem tão bem na bola como esse atleta. E as fases do chute, é muito difícil, porque ela acontece em milésimos de segundo. Então, desde a aproximação, da preparação, do balanço, da batida na bola e a saída de desaceleração. Então, isso acontece em milésimos de segundo, é muito difícil um atleta treinar muito bem isso. Mas aqueles que conseguem treinar isso, ele consegue o chute perfeito. E isso faz a diferença entre o atleta diferenciado e aquele atleta que não consegue bater tão bem na bola. Então, vamos lá. As fases são ângulos de aproximação. Tem que ser na diagonal, maior velocidade de balanço. A fase de apoio do pé e balança, elas acontecem praticamente juntas. E a distância do pé da bola tem que estar entre 10 a 20 centímetros. Existem trabalhos que mostram entre 5 a 15 centímetros. Eu, que fui um ex-futuro jogador de bola, que eu quis ser, mas não consegui, e é, né, Pan Grácio aqui, que já foi um craque, é difícil a gente conseguir isso. Porque eu fui tentar encostar, botar o pé a 10 centímetros da bola, eu quase caí. Porque a gente não está acostumado com isso, mas o atleta profissional, ele acostuma com isso. Ele consegue, toda vez que bater, colocar o pé a 10 centímetros da bola, isso vai dar precisão no chute. A fase de extensão do quadril, flexão do quadril, extensão do joelho, esse vai ser na hora do contato com a bola. E vejam vocês que o contato da bola é a parte anteromedial do pé. E esse é o chute mais comum dado no futebol. Existem outros tipos de chute, mas esse é o mais estudado em biomecânica. Então, esse equilíbrio e balanço entre flexores e extensores, reduz a incidência e frequência de lesões, melhorando o padrão neuromuscular do chute. Então, vejam vocês, o balanço do flexor. No momento do balanço, que ele faz o apoio do pé, ele tem que fazer extensão do quadril e flexão do joelho. E esse ângulo aqui é importante, esse ângulo do pé com piso, que ele tem de 42 graus. As mulheres, as atletas do futebol feminino, elas não conseguem fazer muito bem esse ângulo. Por isso que o chute da mulher sai um pouco fraco, porque ela faz um ângulo mais horizontal, ela não faz o ângulo na diagonal. Então, quanto menor esse ângulo do pé, mais precisão e mais potência no chute. Então, vejam vocês, que na hora da desaceleração, ele já prepara para a nova posição do lance seguinte. Na desaceleração, que é a fase final, os objetivos são manter o pé o maior tempo com a bola. Isso é questão de segundos. Quanto maior o pé permanece com a bola, e terminar esse movimento, é igual no golfe. Quando você bate na bola e termina o movimento, essa bola vai ser com mais precisão e vai atingir o objetivo. E o segundo é proteger o corpo de lesões, principalmente dos membros inferiores. Eu recebi de um jornalista que escreveu o livro sobre o Zico, que é muito meu amigo, e ele tinha isso aqui de 1994, uns vídeos em VHS, o Zico ensinando no Japão, para os japoneses, como bater na bola. Então, a precisão é a parte ântero medial do pé, a potência é a parte frontal do pé, e o efeito folha seca, o famoso efeito folha seca do nosso saudoso Didi. Então, isso aqui foi muito importante, porque ele explica isso e ele faz. Ele conseguia fazer isso no jogo. Muito interessante esses ensinamentos aí do Zico. Então, vejam vocês, aqui é o chute de precisão, aqui é o chute de folha seca, e aqui é muito interessante, porque a direção do pé, aqui ele está falando também, a direção do pé é que vai determinar onde a bola vai ser jogada. Então, por isso que muitos atletas vão bater uma falta, ela não vai nem no gol, ela vai lá para a bandeira, para a bandeira descanteio. Por quê? A direção do pé não foi na direção do gol, a direção do pé foi para a lateral. Então, isso tudo, só que o atleta às vezes faz isso e não sabe. Ele não sabe que está fazendo isso às vezes. Mas os atletas de elite que treinam bastante isso, eles têm essa noção. Então, isso aqui é muito interessante, porque aonde você está colocando a direção do pé é aonde que a bola vai. As incidências de lesões, as musculares, elas acontecem muito na contação excêntrica. Você vê que na hora que esse atleta bate na bola, ele tem uma lesão na musculatura posterior do pé de apoio. Isso é uma contração excêntrica. Isso é muito comum. E uma das lesões mais comuns no chute é a lesão, a tendinite do adutor e até a lesão. Mas as lesões musculares, pode acontecer as lesões ósseo-ligamentares, contato acidental, obstáculo, chão e ar, estresse ocidental contralateral. Uma das lesões que são raras, mas pode acontecer, é que o atleta que bate tanto, ele pode fazer um impeachment no tornozelo, no talos. Isso é uma lesão também que pode acontecer. Muitos atletas que chutam muito, têm às vezes dor posterior no tornozelo. A técnica errada aumenta o risco de lesões no membro do chute e no membro de apoio. Ensinar para melhorar o aproveitamento e habilidade. Identificar os erros. Aproveitar melhor cada movimento. Reconhecer a individualidade de cada um. Então, é muito importante essa ideia de poder estudar a biomecânica do chute. Por fim, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Sem a bola, não existiria o futebol. Eu acho que todos concordam aqui. A bola é um instrumento principal do atleta de futebol. Sem alguém para chutar essa bola, o futebol não teria sentido. Existe aquele chute certo que dá um título mundial a um país. Existe aquele chute infeliz. Desculpe meus amigos italianos, mas infeliz. Que dá o título mundial a esse mesmo país. Existe aquele chute preciso que causa emoção no atleta no seu primeiro jogo após uma cirurgia de uma lesão grave, causando emoção. Existe aquele chute sem um balanço perfeito, que foi com bola correndo, que causa tristeza na lesão do LCA. O Dr. Runco, que está aqui, lembra muito bem desse dia. Mas o chute que mais me emociona nos últimos meses é dessa figura aqui, do meu netinho, batendo na bola. E é o futuro crack aceitando propostas para contrato. Esse é o nosso serviço lá em Brasília. Estamos de posição de vocês. É um serviço novo. Vão fazer cinco anos agora o hospital, mas nós tivemos essa felicidade e a honra de sermos agraciados como um dos centros de excelência, juntando aqui as duas escolas paulistas, a Unifesp e a USP. E isso nos traz muita alegria. Esse é o nosso estádio lá em Brasília. Quem for lá assistir os jogos vai ver que é um estádio belíssimo. E que o nosso time brasileiro foi o primeiro campeão. Muito obrigado. 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 Obrigado.